O governador Eduardo Leite assinou um decreto que institui oficialmente a Semana Estadual de Prevenção à Gravidez na Adolescência, que deve ser realizada anualmente em novembro com ações integradas de conscientização. Aqui é um espaço justamente dedicado no calendário para colocar em destaque uma política pública importante pelo que já foi mencionado, tanto pelo que impacta na vida dessas pessoas, especialmente das meninas, que tendo uma gravidez antes do seu corpo estar integralmente formado em condições de ter uma gestação, coloca sua vida em risco do ponto de vista físico, e, além disso, compromete também a sua qualidade de vida por conta do abandono da escola, eventualmente, que acaba sendo comprometida as condições de estudo, que vai interferir na sua vida no médio e longo prazo. A proporção de gravidez na adolescência no Rio Grande do Sul está em queda. No entanto, os números ainda demonstram que a situação está longe do desejado. Em 2019, entre o número geral de 134.316 nascidos vivos, o número de mães adolescentes de 10 a 19 anos foi de 14.909, o que representa 11,10%. Nos municípios do RS Seguro, nós temos municípios que nos preocupam muito, porque estão acima dessa meta. Assim como temos bairros ou comunidades onde há uma população em vulnerabilidade social, onde também esse número está aumentado. Então, por isso, a importância de termos uma semana de prevenção da gravidez na adolescência, justamente para levarmos informações com esse caráter educativo. Legenda Adriana Zanotto